oi pessoal olha só que castelo lindo olha que castelo lindo ali tem uma estátua ali tem mais duas tem dois leões na entrada aqui tem umas flores e aqui tem essa só abre a partir das ondas aqui é a lanchonete deve comprar um kit sobre a revista ali deve correr uma aguinha só que deve estar parado olha uma escada grande aqui da onde vem essa escada gente é lá em cima tem um mirante lá em cima dá até vontade de ir lá está afim? está afim? está afim? a linha é meio perigosa a dona chicanela é muita muitas aventuras eu acabei de acordar a pessoa já acorda com a aventura dessa gente do céu pior tem uma pedra gigante aqui olha que perigo perigo sim tem uma passagem aqui olha uma trilha aí para cima tem mais escada que vai lá para cima olha o castelo ali e aqui olha só que legal é a torre do castelo castelo medieval olha só que legal e o castelo para quem não sabe é um restaurante chocada olha só que legal olha só que legal olha lá tem mais um laguinho olha lá tem mais um laguinho é mais uma estátua dentro tem esse pé de flor lindo aqui eu nem sei que flor é essa é Bugaville, né? a flor eu não sei mas aqui é aqui Olha que lugar lindo, gente Só que só abre Que hora que abre, amor? Só abre 11 Olha lá, tem uns cactos É lindo, lindo Que ideia da pessoa fazer um castelo Um castelo como um restaurante E aí tem uma lanchonete ali do lado Também é bem legal Bem interessante também Cheio de ponto O Babu já tá numa parte mais baixa lá Tem algum Tem outra escada que desce ali Aqui Tem outra torre cheirinho de comida É, já estão fazendo 10 horas da manhã já Ó, aqui as torres das princesas Jogue-me em suas tranças, rapazel Ó Muito alto Tá, e como é que a gente faz pra descer agora? Ah, tem que voltar pro mesmo lugar? Claro Não tem saída por aqui? Tem a plaza não Ó, e todo lugar que a gente vai tem florzinha Esse terraço aqui é muito legal Ó, tem lixeirinha O pessoal botar lixo Bem legal Muito legal E ó, lá pra cima tem umas trilhas Tem uma trilha lá pra cima Pena que a gente não pode Se não a gente ia se meter pra esse mato aí Ia ver tudo que tem lá pra cima Nós estamos bem atrasados Mas tem Ó, tem escada que vai pra cima E daqui pra lá, ó É só pedra Sim, não morro Não, é escada de pedra ali, ó Sim Que sobe pra lá, ó É uma trilha É uma trilha Nós que já somos trilheiros, né? A gente ia aqui, ó Nós estamos muito atrasados Nós estamos muito atrasados Exatamente Estamos na nossa viagem de volta a Florianópolis Vamos comprar um kit sobrevivência Que vai durar em torno de 13 horas Já fomos informados que lá em Florianópolis, Santa Catarina, está chovendo Então Estamos com um pouco de receio, né? Passar ali por Paraná, Curitiba Tem serras meio perigosas ali O chuva é meio complicado Mas eu não podia deixar de parar aqui Pra mostrar pra vocês as belezas desse lugar É água, comida É muito lindinho esse lugar Ó, ali tem banheiro também Babó masculino Se não quer ir no banheiro Ó, e aqui também tem Mesinho Cadeirinho Pra comer Mas é muito lindo, né, gente? Ó Tem uma janelinha lá naquela torre lá Ali embaixo Ali, ó Aqui, ó Ou seja, dois andares do restaurante mesmo É um visual impressionante